Leonardo, tudo bem meu nobre? Beleza? Bacana. Leonardo, ele é um dos profissionais lá do W Cristal. Quanto tempo existe já o W Cristal, Leonardo? O W Cristal estava aqui em Curitiba há um ano e meio. Vocês estão no Shopping Cristal, né? Estamos no Shopping Cristal. É isso? Exatamente. Atendendo o público que quer ficar ainda mais bacana, é isso? Com certeza. Público masculino e feminino? Masculino e feminino. Legal. E a Priscila, nossa convidada aqui, ela há alguns dias participou do nosso programa, né? Do concurso do Selfie, né? Dia das Mães. Ganhou e foi até lá e se colocou nas mãos do Leonardo. Não precisa nem falar. Faz de conta que o Leonardo não está aqui, né? Gostou do atendimento dele? Nossa, eu amei. É isso, gente boa. Foi muito bem atendida, cafezinho, aguinha, cadeira de massagem. Ah, que que é isso, Leonardo? Tem tudo isso, não é? Tem, tem tudo isso, mas um pouco ainda. O importante é a pessoa se sentir bem, né? Exatamente. É aquele negócio, né, Leonardo? A pessoa vai uma vez, gosta e se apaixona por lugar, é isso? Exatamente. Vai uma vez, nunca mais deixa de... Bacana, legal. Bacana. O que que você fez no cabelo da Priscila? Bom, então, no cabelo da Priscila, nós fizemos uma transformação total, desde corte, cor, sobrancelha, maquiagem, tudo. Bacana. É, nós começamos pelo corte, então a Priscila tem uma estatura, não um tom alta. Ok. Então, nós fizemos um corte pra dar um pouco de verticalidade pro rosto dela, sabe, pra alongar um pouco. E a cor do cabelo dela, ela não combinava muito com o tom de pele do cabelo. Ok. Então, ela tava loira, só que ela tem muito traço de morena, então ela tem uma pele bem quente. Então, a gente, acabamos trazendo a cor pra um tom mais mel, uma coisa que vai um pouco mais pro cobre, que vai ter uma harmonia com contraste bem maior com a tonalidade de pele da Priscila. Vamos ver a matéria lá? Como é que foi o dia da Priscila chegando lá no W Cristal, que fica no shopping? Aonde ali? Qual piso? No piso L4. L4. Na Comendador Araújo. Aberto todos os dias? Aberto todos os dias. Bacana. Vamos ver a matéria com a Ilis Porfírio. O concurso selfie do programa Toda Tarde foi um sucesso. A gente trouxe a mamãe ganhadora aqui no W Cristal, um salão maravilhoso dentro do Shopping Cristal. E esse profissional fantástico, que é o Leonardo Guedes, vai transformar a mamãe ganhadora do concurso. O Léo vai contar um pouquinho sobre a carreira dele pra você que tá assistindo Toda Tarde e vai saber mais sobre a transformação da poderosa Priscila. Poderosa Priscila. Bom, nós vamos fazer uma construção de uma imagem nova pra Priscila. De acordo com os traços delas, com o formato do rosto, com o tom de pele. Então, acho que é bem legal a gente trazer um cabelo que veste bem a mulher e não um cabelo que chama atenção. Então, a gente vai com um sentido bem chique pro cabelo dela e vamos ver o que dá pra fazer pra ficar bem legal. Olha só, gente. O Léo vai transformar o cabelo da Pris em luxo. Se você tá procurando por esse serviço, venha conversar com o Leonardo Guedes, que com certeza ele vai deixar você poderosa. Vamos deixar de parar o trânsito. Ai, que maravilhosa. Então, gente... Essa Priscila, né? Sim. Parabéns, Priscila. Obrigada. Seja bem-vinda, viu, amor? Obrigada. E ela que vai fazer a transformação desse cabelinho maravilhoso. E vamos fazendo o cabelo sob medida, porque ela vai parar o trânsito. Maravilha, né, gente? Então, o Léo vai começar o trabalho. Vocês vão acompanhar como é que vai ficar o cabelo da poderosa Priscila. E o resultado nós vamos ver nessa semana ainda. Hoje, né? É, com certeza. Com certeza. Pronto, vamos começar então? Foi. Preparada, Priscila? Fique à vontade, Leonardo. Deixa comigo, por favor. Por favor. Pronto, vamos lá. Legal. E agora... Vamos finalizar esse cabelo, né? Vamos finalizar esse cabelo agora, já. Bacana. Nós vimos nas imagens que ela estava loiríssima. Estava loiríssima. E não combina com o tom de pele. Não um tom que valorizava ela muito. Então, existe um tom ideal para cada tipo de pele, para cada formato de rosto e tudo. Você entendeu? Legal. E a gente acabou trazendo o cabelo da Priscila para um tom mais de mel, que é um tom que vai valorizar bastante os traços dela. Como é que é o nome dessa cor aí, Leonardo? Essa é um mel. Mel? Mel. Ok. Tem isso, né? De repente, a mulher, o homem também, né? Olha, eu quero ficar assim. Mas daí o bom profissional diz, olha, até posso fazer, mas não vai combinar. Exatamente. É por aí. É por aí. Na verdade, é legal quando a pessoa leva a referência do que ela gosta ou do que ela imagina ter na cabeça dela, no cabelo. E é bom para a gente ter uma noção do que ela imagina nela. Mas o papel do profissional é orientado, o que fica bom, o que não fica, o que é legal ou não. Legal, legal. Então, a Priscila ficou com o cabelo mel lindo. É, o cabelo hoje, o que mudou nos últimos anos em termos de cabelo? A gente lembra que antigamente as mulheres usavam muito aquele cabelo da vovó, né? Da mamãe, aquele bob, aquele alto, né? Hoje é um cabelo mais descontraído, mais dia a dia, não é isso? Exatamente. Gente, teve essa época do cabelo com muito volume, que era um cabelo bem cheio, que veio bem forte, e esse conceito ele veio mudando sempre, entendeu? Então, teve aquela época que a mulher usava o cabelo liso também, chapado, baixo, e agora o conceito está sendo ter um cabelo mais natural, um cabelo mais com cara, sem cara de cabeleireiro, sabe? Então, parece que o cabelo com um volume que é... Mesmo porque a mulher do dia a dia, a mulher moderna, ela vai trabalhar, vai estudar, pega os filhos na escola, vai para o shopping. Exatamente. Tem que ter uma coisa prática. Ela tem que ter algo prático, né? Que, de repente, ela, com o auxílio do cabeleireiro, claro, né? Mas ele vai dar as dicas que ela, de repente, pode dar continuidade do tratamento do cabelo em casa e vai no cabeleireiro a cada X dias só para dar um... Exatamente. Só para retocar. Um up do visual, é isso? Com certeza. O segredo é o cabelo fácil para ela conseguir mexer sozinha em casa, na verdade. Não vai vender do salão para o cabelo ficar bonito. Então, além de fazer o cabelo, existe uma aula de ensinar ela a arrumar o cabelo sozinha em casa também. Então, quando uma pessoa vai mudar o cabelo, o corte ou a cor, o profissional tem que passar isso para a mulher para ela conseguir se ajeitar sozinha também. Não adianta fazer um corte que... Se a mulher não tem tempo de só lavar o cabelo no salão e você faz um corte que é muito elaborado, que precisa de uma atenção especial. De repente, ela vai no salão no final de semana, no dia qualquer, sai de lá com aquele cabelo clean, né? A caminha, aí de repente toma um banho, vai para casa e murcha tudo. Murcha tudo. E aí, vai fazer o quê? A mudança eu acho que é muito gritante, né? É, exatamente. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso e tentar levar para o natural mesmo. Uma coisa que vai ficar fácil para ela fazer sozinha em casa e ela conseguir dar aquele mesmo resultado no salão bacana. Ô Leonardo, o que você acha da chapinha? Ainda é uma arma infalível para as mulheres? Tem muitas mulheres que usam na bolsa. Exatamente. É verdade ou não é? É verdade. A chapinha é uma boa arma ainda. Hoje, com a tecnologia, ela melhorou muito. É uma coisa que agredia bastante o cabelo. Então, hoje nós temos chapinhas com cerâmica, uma chapinha que tem uma temperatura equilibrada para não queimar o cabelo, você entendeu? É uma coisa que para a mulher facilita muito mais do que fazer escova sozinha, entendeu? E é uma coisa que vem muito forte agora no inverno também, que é o cabelo um pouco mais liso, mais curto e a chapinha vai voltar bem forte. Progressiva ainda é a febre ou está diminuindo? A progressiva, na verdade, não é um bom negócio a longo prazo. Nós, do salão, nós não fazemos progressiva, a gente é super contra isso. Tem muitas progressivas que não são liberadas pelo Ministério da Saúde. O formol não é liberado pelo Ministério da Saúde. Então, tem vários tipos de tratamento que é semelhante à progressiva, que é liberado, que é um outro componente que faz o mesmo papel que o formol faz. Então, o formol, além de fazer mal para o cabelo, faz mal para a saúde da pessoa. Então, não é indicado fazer isso. Pessoas que foram parar no hospital, depois de passarem por uma sessão de cabeleireiro, onde foram fazer um look usando formol. Exatamente. Foram parar, é verdade. Olha só. Olha isso. Olha o seu Hélito. De uma coisa, não vou contar para o Hélito. Ele ficou muito ciumento. Ficou muito ciumento. Ficou, né amor? Eu até brinquei com ela, falei, meu, depois desse cabelo aqui, seu marido não vai deixar você sair sozinha. Não, não pode sair, minha mulher não vai sair sozinha hoje. Mas tá certo, eu acho que a mulher, as nossas mulheres merecem, devem ficar mais bonita, né? Esse negócio do homem tigrão, que a minha mulher tem que andar com burca, não tem nada a ver, né, Gerson? Exatamente, a mulher tem que andar arrumada assim, tem que estar bonita mesmo. Pro homem é bonito, né? Pega a mulher pela mão assim, vamos desfilar no shopping, né? Olha, isso aí. G.M.H., né? Bonitona. É por aí? Tá certo. Conta um pouco mais então desse look para a Priscila. E esse look, hoje nós precisamos de uma escova mais elaborada, uma coisa para a gente apresentar esse cabelo, mas é um cabelo que é muito fácil de arrumar em casa. O quê? Além de arrumar o cabelo, é muito fácil de retocar a cor também, não é um cabelo que precisa estar sendo retocado todo mês, sabe? É um cabelo que ela faz... Você falou de retoque, Guedes. Me deu o seguinte, a cada X tempo você tem que retocar uma pintura. Exatamente. Qual é o ideal? Deixar um mês ou não? Depende da proposta que você faz. Se é uma coloração para cabelo branco, ela tem que ser retocada todo mês porque o cabelo cresce um centímetro. Fica aquela raiz, né? Já fica aquela raiz branca. Não dá certo. No caso da Priscila, é um cabelo que ela vai fazer no máximo três vezes por ano. Então, o retoque é de três meses, três meses e meio de cor. Essa é a proposta desse cabelo. Essa é a proposta, é a naturalidade. Porque, na verdade, você não pintou de uma cor única, né? Não, não, não. Nós estamos vendo aqui, o pessoal vai dar um takezinho. Você fez uma cor mel, mas tem umas... Não sei se é mecha. Como é que é o nome disso? Isso é um... A cor tem um contraste com o tom natural do cabelo dela, entendeu? Ah, ok, ok. Então, quando esse cabelo crescer, ele não vai ter aquela marca, que é aquela raiz que faz... Entendi, entendi. Que é comum a gente ver na rua, entendeu? Olha só, olha a imagem ali que lindo que ficou, né? E a gente pode ver na imagem também o quanto valorizou o tom da pele dela com essa cor. Então, ela ficou muito mais chique, com o cabelo mais acobreado do que com o cabelo tão loiro. E esse cabelo, ele é loiro ainda. Eu não sei se o Fábio, nosso diretor, consegue juntar as duas imagens, Fábio? Se puder, coloca pra gente ali o antes e o depois da Priscila. Quando ela entrou no salão, ela entrou lá loirinha, loirinha. Nem vou perguntar pra ela como é que ela fez pra chegar naquele loiro, né? Porque eu sou indelicado, né, Priscila? Mas a gente vê que realmente é uma transformação pra melhor, né? Pra melhor, exatamente. Que tem cabelos que por nada... A gente vê em alguns programas de televisão uma transformação que a gente diz assim, meu Deus do céu, será que ela ficou melhor? Que parece que complicou, né? Exatamente. E a ideia não é complicar. A ideia é facilitar a vida da mãe. Facilitar, né? E tem cabelo que a gente vê numa transformação que a mulher em casa nunca vai fazer igual. É. Geral, isso tem que tomar muito cuidado. É por isso que é bom ter um bom profissional pra auxiliar a mulher, entendeu? Quando a cor não combina com a mulher, geralmente o cabelo já não aguenta fazer isso. Então o cabelo tem um limite na estrutura do fio quando você mexer com um processo químico, entendeu? Então é legal fazer um estudo, que é um estudo de visagismo, que é com tom de pele. Visagismo. Exatamente. É aquela combinação do rosto, pele. É combinação de tom, formato, postura, tudo. Ô Leonardo, conta pra gente o seguinte. Pintar cabelo em casa. As mulheres que passam lá na farmácia, vêm uma propaganda bonita na televisão, passam lá na loja de cosméticos, passam na prateleira e dizem, ah, essa caixa aqui é a mais bonita ou é a mais barata, não sei. e pinta sozinha em casa, qual é o risco? o risco é não ter o resultado que ela quer, porque quando você vai colorir um cabelo aquela tintura que você está colocando, ela soma com o que o cabelo já tem dentro dele então, tem que pensar sempre em neutralizar um tom nunca vai ficar o mesmo tom da caixinha aí acaba culpando a marca exatamente, sai culpando a marca ok, vamos fazer a imagem então ali gente, o antes e depois essa é a Priscila e essa é a Priscila ficou lindo ficou melhor, viu Priscila show de bola, hein ficou mais jovem seu Ed, seu Ed está muito seu Ed show de bola bacana, ficou muito bonito muito bonito, parabéns obrigado agora pode o pessoal de casa, para as mulheres e homens também que a gente fala aqui as mulheres, mas os homens evidentemente, né, que hoje não cabe mais o mundo de um homem tigrão, né exatamente se não entra o Ricardão e ó abraça, é ó também tem que se cuidar, né deixa o tigrão sozinho deixa o tigrão sozinho, né hoje tem que, né, se covar porque minha mão é assim, mão de homem tem que ser assim é o contrário mas eu acho que hoje o público masculino, ele cresce, ele está crescendo bastante antigamente a gente tinha 90% de público feminino e 10% de público masculino hoje a gente chega em torno de 35% já de público masculino o homem está ficando bem mais vaidoso e não é nem ser um metrosexual é o dia-a-dia, né exatamente é o dia-a-dia, né acho que é legal o homem também usar, tentar usar um corte que valoriza o traço do rosto dele também então tem o cabeleireiro que faz barba, que faz uma barba que combina com aquilo legal, bacana bom, gostou? então anota aí o endereço do meu amigo Leonardo e vai lá e diz Leonardo, estou aqui é isso aí não, e se alguém quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode me seguir no Instagram também eu tenho uma, um IG no Instagram que eu posto o meu trabalho, tem algumas fotos de dance como é que está lá? Como é que você procura lá? é só procurar como arroba leonardoguedesw ok e já vai ter acesso a um monte de... vamos lançar um desafio aqui, senhor Leonardo vamos lançar dia dos namorados? vamos fazer valendo tanto para os homens como para as mulheres tanto para os homens vamos levar um casal lá de namorados exatamente e a promoção é o seguinte transforme o meu gatão ou a minha gatona num príncipe ou princesa ok? da mesma forma, você vai tirar a foto carradinho com a sua namorada, com o seu namorado tipo selfie, pá! né? vai postar lá no Facebook da TV Transamérica e a foto mais bonita o casalzinho vai lá conhecer o trabalho do Leonardo Guedes, né? é isso aí vamos transformar em princesa e príncipe fechou, Leonardo? fechadíssimo combinado? combinadíssimo conhece aquele programa, Trato Feito? Trato Feito é pra gente legal Priscila, 10 e 1 muito obrigada Música Música Legenda Adriana Zanotto